Música Falou, rapaziada, beleza? Bom dia, que sejam bem-vindos a mais um vídeo E, bom pessoal, olha, estamos aqui no Amende, na série de Pixelmon 5.0.3, né? Que é a nossa série Survival linda, maravilhosa, que eu pensei em parar, galera Assim, eu tava pensando em parar, não sei se eu continuo, se eu não continuo Tipo assim, muita gente pede pra mim continuar com ela, tá ligado? Mas vocês não apoiam a série com like, tipo assim Os vídeos geralmente pegam 10 mil likes, 8 mil Esse daqui pega 4, então, mano, vamos tentar bater, mano 8 mil likes, galera, 8 mil likes pra série continuar, velho Eu sei que vocês conseguem, mano Então, vamos arrebentar o botão de gostei, galera Você curte a série, mano, não custa nada pra você, mano Deixar o like agora no vídeo, tá ligado? Que depois você esquece, mano Por favor, mano, por favor Deixa o like pra série continuar, demorou, galerinha? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, demorou? Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E lembrando, galera, hoje eu mostrei mais dois vídeos, olha lá, nesse Vamos ser Boruto e também Pokémon XYZ, beleza? Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? Bom, ontem eu comecei uma série nova, galera Sobre herói, né, mano É, muita gente ficou falando Ah, cadê Pixelmon, cadê Pixelmon Mas, galera, tem que ter alguns conteúdos diferentes Não só Pokémon, tá ligado? Sei lá, mano, eu sei que vocês curtem pra caramba Pokémon, né, velho? Vocês que são fissurados no Pokémon Eu também sou, mano Eu também sou, eu não posso julgar vocês também Mas eu também sou Mas, mano, outras séries também é legal, galera Tipo, você é de herói, mano Dá uma chance pra série Vai no canal e confere, demorou, meus amores? Então, vamos lá, galerinha, pra o que interessa Que é as plaquinhas de hoje É as plaquinhas Vamos pro que interessa Vamos colocar o pau na mesa Vamos colocar Vamos lá pra primeira plaquinha de hoje Eu tô falando plaquinha mesmo Ai, meu Deus do céu Às vezes eu tenho Eu acho que eu tenho que ir no médico, mano Tratar essa doença que eu tenho, galerinha Bom, galera, lembrando Se não for inscrito no canal Se inscreve aí embaixo Ticando o botão de inscrever-se, beleza? Porque é muito importante Mesmo, beleza? Você se inscrever no canal E ativar o sininho, né, moro? Vamos lá, mano O primeiro aqui é o Pedro Henrique Um salve pra você, meu querido Tamo junto Heróis Beleza? O próximo aqui é o One One E Enzo Eu acho que eles são algum irmão, mano Porque eles dividem a conta do YouTube Que engraçado isso Beleza? E o último aqui é o Álvaro Álvaro M M M ponto M ponto Beleza? Um salve pra vocês, meus amores Muito obrigado mesmo Por apoiar o canal Beleza? Mas, bom, galerinha No episódio passado Que faz dois dias, se eu não me engano É... Eu batalhei contra um treinador muito forte, galera Que, se eu ganhasse Eu poderia escolher qualquer Pokémon Que eu quisesse Qualquer Pokémon que eu quisesse, velho E, mano, muita gente Na verdade, o Pokémon que vocês quisessem Que eles quisessem Então, velho, o que que eu escolhi? Mano, todo mundo, mano Todo mundo ficou Mano, mano, me falando Wolf, pega o Raikwaza Wolf, pega o Raikwaza Muita gente ficou falando Wolf, pega um Arceus Muita gente falou Wolf, pega um Arceus Pega um Arceus Pega um Arceus Pega um Arceus E, galera Eu peguei ele Eu peguei ele Vocês acham que eu peguei quem? Quem acha que eu peguei? Qual Pokémon Você acha que eu peguei Naquele negócio, velho? Deixem nos comentários Qual que você acha já Qual que eu peguei, velho? Hum... Tanatatã Tanatatã Qual será Qual Pokémon Será que eu peguei, galerinha? Mano, pausa o vídeo agora Pausa o vídeo Pausa o vídeo E comenta Qual Pokémon Você acha que eu peguei? Lembrando Que o Mewtwo Eu já tenho Tá ligado? O Mewtwo Eu já tenho Qual Pokémon Que pode ser capaz De derrotar o Mewtwo? Qual? 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 Eu acho que vocês não estão preparados, né? Então vai lá Eu vou contar até 3 E comenta de 3 Vocês vão ver Qual Pokémon eu peguei Lembra? Só vamos fazer um bagulho antes Cadê minhas Hurricanes, mano? Onde que eu larguei, velho? Eu não lembro Oh, man Ah, beleza, vai 3 2 1 Ai, que coisa Meu Deus Até travou Meu Deus Ele é tão grande Que até travou, cara Caraca Que coisa mais linda Caraca O ADM do server Ouviu vocês, galera E colocou aqui um Raikwaza Não foi no level 100, galera Mas eu treino ele depois, tá ligado? Depois eu treino ele Mas, mano Um Raikwaza Shine Nossa, eu não tô nem acreditando nisso Mano, deixa eu ver a natureza dele Uou Vem o Adamant Veio o Adamant Veio o Adamant Vai, galera Dancindo o Adamant Dancindo o Adamant Veio o Adamant Veio o Adamant Veio o Adamant Nossa, galera Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Mano do céu, velho Ele veio o Adamant, velho Por que eu tô tão feliz Que ele veio o Adamant, galera? Porque Pokémon do tipo dragão, velho Fica muito 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 Absurdo O Adamant, mano Tem um Mega Venom Só ali Vou mostrar pra vocês Vamos ver se ele consegue ganhar daqui lá Calma aí Primeiro tipo que eu posso pôr aqui Um Dragon Pulse Acho que é bom Um Dragon Pulse Um Crunch Um Rast, mano Um Rast é bom, mano Um Rast é bom, tá ligado? Mas eu tô sem ataque, velho Eu tô sem ataque nenhum, mano Caraca Vamos ver se ele consegue ganhar, mano Se não, eu vou, tipo Cortar e vou upar, velho Se não, eu vou upar E vocês vão ver Ai, cadê o Rai O Velocirno? Já desespawnou? Merde Tá, eu vou ali então Testar ele Mas eu acho que ele tá sem ataques bons, mano Tipo assim, ele tá sem Outrage Ainda Outrage Pra quem não sabe O melhor ataque do 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 Rai 4, tá ligado? Você dá um Dragon Dance Mais Outrage Você leva um time inteiro, mano Vamos ver se ele leva esse time inteiro aqui Acho que não vai levar, não Ó, o Dragão Ele dá X4 Se não me engano É o Dragão Vamos ver Acho que ele não vai levar todo mundo Ele não vai levar todo mundo Eu acho que ele não tem esse cara De levar todo mundo Aí, ó Tá quase na amarela já Vamos ver se ele leva todo mundo Acho que não vai levar, não Eu acho que não vai levar todo mundo, não Vamos ver Beleza Mais um aqui Beleza Beleza Agora um Blazken Beleza Nossa, ganhei Nossa Nossa, ganhei Ganhei do Do Izinho Com Só com o Raikosa Beleza Beleza Mas eu quero ganhar dos 4, mano Ó Se eu tiver no level 100 Eu consigo ganhar dos 4, galera Dos 4, beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno corte Eu vou treinar esse Raikosa, mano O máximo que eu puder aqui Pra você vai ser, tipo Mano, um segundo Mas pra mim vai demorar um pouquinho, velho Então, mano Vocês vão ver que ele vai conseguir levar o time dos 4 Eu acho, né Eu tô colocando meu palpite, tá ligado Então eu já volto, galerinho E mostro pra vocês, né Bom, galerinho Eu já treinei ele aqui, mano Ele ficou muito forte, cara Ele tá com 372 de HP, mano Mano Agora eu vou dar o último O último O último Pra ele se consagrar Level 100 Caraca Tio Ele ficou muito forte Sério Ele ficou muito forte Agora vamos vir aqui E pegar os ataques dele, mano Que é o Outrage, né, mano O Outrage Não pode faltar, mano Outrage Não pode faltar Nesse carinha aqui Cadê o Dragão Dance? Ah, que Dragão Dance Que susto, mano Agora, mano Esse Hyper Beam Ele é bom, cara Ele é bom O único complicado Desse Hyper Beam, galera É que ele tem só 5 de PP, mano 5 de PP Pra quem não sabe PP, galera É o número de ataques Você pode dar com o ataque Tá ligado? Então, se o PP do Hyper Beam É 5 Ele tem 5 Hyper Beans Pra dar numa rodada Até ele se realar de novo Tá ligado? Então, velho Não é bom, velho Ó, igual esse Tem 10, mano Eu acho, mano Muito fraco Até, tipo, 15 15 é o ideal Mas 20 fica bom Tá ligado? Igual aqui, ó Se eu vir aqui, ó E moves Outrage Ele tem 10 de PP Só 10 de PP Então, velho O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um ataque, mano Que seja, tipo Mais ou menos igual Do Dragon Post Só que, mano Tenha mais PP Tá ligado? Então eu não sei O que eu vou colocar, mano E eu acho que eu vou colocar Esse Crunch, mano Por que eu vou colocar Esse Crunch, galera? Porque o Crunch É um ataque dark Tá ligado? E físico, mano E físico ainda Tá ligado? E o Dragon Post É special, tá ligado? O special Não é bom pra gente O que a gente quer É físico, mano E o Crunch Além dele ser um ataque físico Ele também é um ataque dark, mano Um ataque dark É, mano Ele dá, acho que X4 Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não tô enganado Mas o Mewtwo Ele toma muito dano Pro 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 ataque dark, mano Então é muito bom A gente ter que, mano Pra matar Mewtwo também Tá ligado? Então, velho O nosso Pokémon Está absurdamente Absurdo Ele tá com 438 De ataque 438 De ataque Vocês têm noção Quanto de ataque é isso? Mano, você quer ver Eu ganho esse daqui Rapidão Fica vendo Lembrando que isso daqui É só Mewtwo Não, o Mewtwo já era, né? Ai, mano O treinador de Mewtwo já era Caraca Tá, então no próximo Eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se eu consigo ganhar De todos, mano Vamos ver Acho que não vai conseguir Porque vai faltar PP, mano Dragon Dance Dragon Dance, né, mano Só pra aumentar os status Agora Outrage Na cara Outrage Outrage Na cara Outrage Na cara Outrage 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 Olha isso Ele só vai levando Só vai levando Só vai levando Outrage Pum Falou Errou Outrage Ele errou Dragon Dance Vai Dragon Dance Beleza Agora Outrage Beleza Fiquei Burned Filho da mãe Beleza Um eu levei Um eu levei Beleza Agora o segundo Mano, a gente conseguiu levar todos Só com o Raikosa Ele é o deus do joguinho Beleza Beleza Dragon Dance Beleza Outrage Vai acertar Acerta Outrage Beleza Levou um Acho que vai levar outro também Levou outro Beleza Ai Matou O Burned matou ele, mano Caraca Mas você viu, mano Ele levou vários pokémons, velho Vários mesmo, velho Então ele é muito forte, mano Sério Ele é muito forte mesmo Esse Raikosa E eu gostei muito De ter pegado ele, galera Então, muito obrigado A todo mundo que votou no Raikosa, mano Ele tá muito forte mesmo E com certeza Ele fará parte da minha equipe aqui, galerinha Beleza Então, velho Eu espero muito Você tenha gostado desse vídeo, velho Se gostou, já sabe Deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Galera Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade aqui, beleza Então, mano Se inscreve no canal aí embaixo Se inscreve, mano Se inscreve, se inscreve, se inscreve Ativa o sininho, galera E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza Então eu conto com todo mundo aí embaixo E é nóis, galerinha Bom, então eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, vamos ter mais dois vídeos aí no canal hoje Boruto e Pokémon XYZ Então, mano Fiquem ligados aí no canal, demorou? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Amo vocês Valeu Falou E tchau